Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui porque eu vou ir tomar vacina e vocês gostam de ver eu sempre me furando, né? Porque eu tô furando a orelha, tô furando o braço por causa da vacina e é a vacina da febre amarela. Gente, eu tô tremendo. A Ju também tá aqui. Ju, fala seu canal. Oi. Eu tenho dois canais. Se inscrevam. Quais são? O jeitinho de ser Juju e o mundo da Juju. Se inscrevam lá no canal da Ju e nos canais da Ju. E a gente tá indo lá tomar vacina. Como vocês adoram ver eu me furando, eu vou gravar isso pra vocês também. Você não vai gravar eu chorando fazendo um berro. Eu vou? Tá bom, tô nele. Gente, minha irmã chora de verdade. Eu acabei de furar, gente. Ela deu o maior escândalo. Minha cara só faz a senhora de chorar. Então, gente, eu troquei de blusa, eu coloquei outra blusa. E agora a gente tá indo lá deixar a minha avó na casa dela. E depois a gente vai tomar vacina. Da febre amarela. Da febre amarela. Então, você... Fala oi, vó. Oi. Mãe. Não fala assim. Por favor. Ai, gente, eu tô com muito medo. Ai, eu não sei. É por causa que, assim, normalmente de vacina, eu fico com medinho e tal. Só que essa vacina, eu tô falando que dói. Então, eu não sei. Mas depois eu falo pra vocês. Cara da minha mãe, acho. Minha mãe acha que não dói. Dói, mãe. Não, eu já tomei. Mas você tomou há anos atrás. Não, mas ela não. Não é se eu tivesse... Se tivesse doído muito, eu tinha morrido já. Então, gente. É isso. Então, vamos lá. Só a Júlia que tá livre. A Júlia é minha avó. E minha mãe. É, todo mundo, né? Na verdade. Eu não tô, não. Eu vou ter que tomar essa semana a minha mãe disso. Ou talvez essa semana eu não tô com medo. Ai, gente, tô com medo. Gente, então, nós estamos quase chegando e eu tô um pouquinho, assim, né? Com medo, mas só um pouquinho. Ai, meu pé. Eu tô com medo. Mãe. Ah, chegamos. Não. Delícia. Não, mãe. Olha só se diz assim. É assim, né? Gente, nós chegamos no lugar, estamos estacionando e eu tô super calma. Gente, a gente vai tomar vacina para cães. Ali. Não, Sofia, ali é outro. Gente, eu estou bem calma, como vocês podem ver. Eu acho que não vai doer. Mas não tem problema. Olha, eu vou arrebentar as fichas. Eu tô com medo. Vilaresca gelado. Como você tá se sentindo, só? Ai, eu tô muito nervosa, gente. Ai, não sei. E você, Ju? Eu estou no irmão. É claro. Não vai tomar também? Não. Sara, você vai demorar quanto tempo para sair do carro? Essa é a minha mãe quando fica irritada. Ai, que delícia. Adoro uma vacina. Gente, chegamos. Na última vez, eu vou subir no portão. Isso também. Vamos lá. Imagina. Tchau. Não. Tô dançando. Dançando, dançando, dançando. 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 Vou filmar, Sufinha. Assim, ou na perninha. Geralmente, eu faço na perninha. Na perninha, né? É, ou aqui atrás. Vamos fazer aqui na perna. Mamãe. Aqui na perna. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.